Olá, pessoal! Eu sou a Gaby do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o vlog da MLV. Esse vídeo deve estar enorme. MLV não, MLI. A gente tá no inverno. Eu apareci aqui só pra fazer uma introdução mesmo pra vocês. Vocês vão ter o vlog mesmo. Isso aqui é só uma introdução. Vocês vão ter o vlog eu lendo e eu falando sobre o que que eu tô lendo, as mudanças que fiz no caminho e enfim. Eu vou falar a minha TBR aqui pra vocês. Pra quem não sabe, a MLI é um projeto literário, é uma maratona que o Geek Freak, o Vitor Almeida do Geek Freak, canal Geek Freak, ele propõe pra gente todos os anos. Tem a MLV, que é a maratona literária de verão, e a MLI, que é a maratona literária de inverno. Geralmente acontece nos meses de julho e janeiro. E basicamente a maratona, ele faz todo o tema da maratona pra você ficar inserido no negócio, pra você ficar inserido no negócio mais legal. Mas o propósito da maratona é você ler bastante livro durante duas semanas. E aí, nessa maratona, você podia escolher se você ia ler dois livros, quatro livros ou seis livros. E aí, a partir disso, ir escolhendo o seu reino na maratona, acho que era reino. Era reino. Você teria os desafios que você teria que cumprir. Cada desafio é pra você escolher um livro. Então eu vou falar a minha TBR pra vocês e os desafios. Eu escolhi ler seis livros durante a maratona. Enfim, né? E os meus desafios eram... Eu não lembro o nome dos desafios, mas eu lembro os desafios. Um dos meus desafios era ler um livro que, se não fosse por essa maratona, eu não ia ler. E o meu livro escolhido foi Império de Tempestade e Trono de Vidro. Eu já tô com Trono de Vidro pra ler... Gente, eu comecei a ler Trono de Vidro, acho que, sei lá, 2017. Faz muito tempo e eu sempre empaco em Trono de Vidro. Eu termino o livro gostando pra caramba e eu começo a ler outro e empaco. Aí depois eu volto, aí eu termino o livro gostando pra caramba, aí eu começo a ler outro e empaco de novo. Então, assim, se não fosse pela maratona, não ia ler, coloquei Império de Tempestades. O próximo desafio é um livro que se passe num mundo que não seja o nosso. Eu não sei exatamente se é esse o desafio, mas é alguma coisa assim. E eu escolhi Estilhassami. Estilhassami vai ser uma releitura pra mim. Eu já li o primeiro livro, mas eu dei uma abandonada. Não porque eu não gostei da história, mas porque os fãs me irritaram, basicamente, por causa disso. Outro desafio que eu tinha que cumprir é um livro de um autor não branco. E o livro que eu escolhi foi Quem Matou o Capitão Gancho. Eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas ela é uma autora negra. Então eu escolhi esse livro e eu descobri esse livro através de um grupo que eu tenho com o pessoal que fez parte do projeto Shadowhunter. Eu ainda converso com eles. E uma menina me indicou. Então eu resolvi colocar uma autora nacional. Então resolvi dar uma chance pra ele. O quarto desafio que eu tinha que cumprir é um livro com até duas palavras no título. E pra esse desafio eu escolhi Lugares Escuros, da Gillian Flynn. É o último livro que eu tenho aqui da Gillian Flynn. E eu queria muito ler esse livro. Eu li Objetos Cortantes recentemente. Queria ver se Lugares Escuros é tão bom quanto. Então resolvi colocar Lugares Escuros como esse desafio. O próximo desafio é um livro que foi publicado antes dos anos 2000. Eu acho que é isso. E eu escolhi Morte no Nilo, da Agatha Christie. Porque eu já comecei a ler esse livro. Eu li pouquinho dele, mas eu já comecei a ler logo depois que eu assisti o filme. E não terminei. Então eu falei, bom, já vou colocar ele. Pra já tirar de cabeça, né? E o último desafio era um livro de autoria latina. E, obviamente, a autoria latina entra a autoria brasileira também, né? Autoria nacional. E o livro que eu escolhi foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Muita gente fala muito bem do Rafael Montes. Na verdade, no começo, eu tinha a intenção de ter colocado o Suicidas, do Rafael Montes. Muita gente fala bem e eu nunca li o autor. Mas aí eu vi o Felipe Neto falando sobre esse Jantar Secreto. Falando que é um dos melhores livros de suspense que ele já leu na vida. E aí eu resolvi mudar de Suicidas pra Jantar Secreto. Então, essa é a minha TBR da maratona. E agora vamos começar. Que essa introdução já tá muito longa. Vamos começar com o vídeo da maratona mesmo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O começo foi um pouquinho mais difícil De ler, eu achei que o livro não estava Rendendo muito, mas o final rendeu muito Tipo, fluiu demais Então, eu dei 4 estrelas Para esse livro Lugares Escuros vai contar Sobre a história da Liby Atualmente mulher de 31 anos Mas que ela foi vítima De um crime Quando ela tinha acho que 6 anos 6 ou 7 anos, em que a família Dela inteira foi morta Brutalmente Ela viu os corpos E tudo mais, porque depois a gente Vai descobrir, né, ela estava na casa Então a mãe e as duas irmãs dela Que também eram crianças, eram mais velhas que ela Mas também eram crianças Foram brutalmente assassinadas E na cena do crime Tinha algumas coisas De elementos De adoração Ao diabo E esse tipo de coisa E satanismo Esse tipo de coisa E a pessoa que foi presa E considerada culpada Pelo assassinato da família Foi o irmão mais velho dela O Ben E aí A gente vai Descobrir um pouco mais Sobre essa história Ela Está sem dinheiro Porque a vida inteira Ela viveu De doações De pessoas que doavam Por ela ser uma vítima De um crime tão Bárbaro e tudo mais E aí Ela está sem dinheiro E aí ela conhece Uma galera Que faz parte De um Kill Club Que eles basicamente Tentam Descobrir mais Sobre assassinatos E fazer pesquisas E fazer teorias Sobre assassinatos Que realmente aconteceram E ela começa a ganhar dinheiro Para fazer aparições lá Para vender coisas dela Enfim É um negócio bem louco E aí ela mesmo Começa a duvidar Do crime Que ela mesmo presenciou Então a história Vai girar em torno disso Eu gostei muito do suspense Não é o primeiro livro Da Gillian Flynn Que eu leio Eu já li Garota Exemplar E eu já li Objetos Cortantes E eu gosto muito Dos livros da altura Eu acho que ela tem Uma capacidade incrível Para criar um suspense Que te prende até o final E acho que ela tem Uma capacidade incrível Também para criar Personagens detestáveis Assim Se você lê Garota Exemplar Se você lê Objetos Cortantes Se você lê Lugares Escuros Você vai ver Você não consegue gostar De nenhum personagem Sabe Todos os personagens Não são necessariamente Detestáveis Mas em algum momento Eles vão fazer alguma coisa Que você não concorda Alguma coisa Que você fica meio Eles tem atitudes duvidosas O tempo todo Então ela escreve Personagens imperfeitos O tempo todo E eu acho que ela tem Uma habilidade incrível De fazer isso Eu gosto muito Dos livros dela E de como ela Constrói esses personagens Eu gostei muito Do suspense De Lugares Escuros Eu acho que é um suspense Que é muito bem construído E eu sempre falo Que os livros Da Gillian Flynn Quer dizer A garota exemplar É que ali O suspense é meio Que cortado Ali no meio do livro Mas Objetos Cortantes E Lugares Escuros A gente tem um suspense Muito bem construído Que a gente mesmo Não tem uma coisa óbvia Sabe A gente não Fica pensando Tipo Ah com certeza Essa pessoa Não tem motivo Para ser outra pessoa Não Tipo Principalmente Quando se trata De um crime Tem várias pessoas Que podem ser Os culpados E você realmente Não consegue Colocar um ponto final Sabe Você não consegue Colocar Não é essa pessoa Certeza Se for outra Vai ser ruim Ela vai ao longo do livro Jogando alguns elementos Que ela coloca lá no começo E vai jogando alguns elementos Para você ir pegando E Suspeitando de tal pessoa Depois suspeitando da outra Depois suspeitando da outra E aí É muito legal isso Porque Fica um negócio muito dinâmico Você Faz parte Do suspense Junto com A personagem principal Nesse caso Sabe Então isso é muito legal Eu acho isso muito legal E esse negócio Ela ir jogando Para um suspeito Jogando para outro E construindo a história Uma coisa que ela gosta De fazer bastante É colocar flashbacks Então nesse livro A gente tem Quando os capítulos São escritos Como No começo Lib Day Deixa eu achar um aqui Que é o nome Da Personagem principal Os capítulos São no presente E quando está escrito Ben Day Ou Patty Day Que são O irmão E a mãe dela Respectivamente São capítulos No passado Do dia Que tudo Aconteceu Então eu acho Muito legal Essa mistura Que ela faz Com o presente E o passado Ao mesmo tempo Que a protagonista Está descobrindo Coisas No presente Também estão sendo Apresentados Os fatos Para a gente No passado Então a gente Vai descobrindo Junto com ela Isso eu acho Muito legal Por que então Você deu quatro Estrelas E não deu cinco Estrelas Gabi Eu não dei Cinco Estrelas Porque eu não gostei Tanto assim Do final Do desfecho Do mistério Eu acho Que a autora Ela quis colocar Tanto uma coisa Que ninguém esperava Que ela acabou Colocando um culpado Que foi meio Broxante Com o perdão Da palavra Sabe Uma coisa Eu suspeitei Desde o começo Uma coisa Específica Porque a gente Descobre Que tem muito mais Sobre aquela noite Que a gente não sabe Mas uma coisa Específica Eu suspeitei Desde o começo Mas assim Vozes da minha cabeça Mas no final das contas Não era exatamente O que eu suspeitei E enfim No final Eu achei meio Broxante Por causa disso Eu acho que a autora Prezou tanto Por esse negócio De colocar uma coisa Que ninguém ia suspeitar Que acabou sendo Uma coisa Um pouco sem sentido Teve sentido Ali no livro Mas enfim Eu não vou dar spoiler Para vocês E é isso Essa foi minha primeira Leitura da maratona Eu separei seis livros Para ler Porque eu sou louca E o segundo livro Eu já comecei a ler Que é Estilhaça Eu comecei a ler ontem Eu li acho que 70 páginas 70 páginas Estou no capítulo 11 E caiu o meu marcador Estou no capítulo 11 E essa leitura É bem rápida É muito rápida Eu acho que hoje mesmo Eu consigo terminar ele Vou participar dos sprints Agora do Geek Freak E vamos ver O que vai rolar Hoje é o quinto dia de maratona E eu só li um livro Mas eu fiz Todo um cronograma Para ler os livros O que eu tenho que ler Em cada dia E eu espero que dê certo O que eu tenho que ler Estou aqui novamente Gente A pessoa que ama ler Encarnou em mim E eu li ontem Estilhaça Na verdade eu comecei Na segunda Li 18% na segunda Aí ontem eu terminei De ler o livro O livro é super rápido de ler Ele flui muito bem E eu li ele super rápido Fiz anotações E na verdade foi uma releitura Para mim Então eu Às vezes eu lia E às vezes eu escutava Audiobook Como foi uma releitura Para mim Porque eu quero ler Os próximos livros Eu ganhei o box Então eu quero ler Todos os livros Eu queria reler esse Porque eu não lembrava De muita coisa Enquanto eu fui lendo Eu fui lembrando De muita coisa Mas assim Antes eu não lembrava Então Não adiantava nada Dei quatro estrelas Para Estilhaça-me Assim como Dei quatro estrelas Para lugares escuros Talvez Eu não saiba dar estrelas Talvez Nunca se sabe Mas eu dei quatro estrelas Para Estilhaça-me Eu gostei muito Do livro Tipo assim É muito gostoso De ler E ele é muito rápido De ler É uma distopia E ela é bem construída Eu acho que assim Óbvio que dá para aprofundar Mais no que está acontecendo Mas eu acho que Para o primeiro livro Ela é bem construída Falando um pouco Sobre os personagens Pelo amor de Deus Para as pessoas Que já leram Mais do que o primeiro livro Eu estou falando A minha opinião Sobre os personagens Neste primeiro livro Em Estilhaça-me Tá Então se você leu O Imagina-me O Desafia-me O sei lá o que Eu estou falando Disso aqui Eu tenho muita dó Da Juliette Eu Assim Tipo Tem várias partes Que eu marquei aqui De coisas que ela fala E de coisas que ela pensa Que a gente consegue entender O quão sozinha Ela é Sabe Com o que ela sofreu Na vida Por não poder tocar Nas pessoas Porque não sabe Vai contar a história De uma menina Juliette Ela tem acho que 16 anos E ela não pode tocar Nas pessoas O toque dela Mata as pessoas O toque dela é letal E então Ela foi meio que rejeitada Pelos pais Ela foi rejeitada Por todo mundo Porque ela era tida Como uma aberração A Luna Como vocês conseguem ver Está bem brava ali Bem triste E aí ela está presa Num lugar E algumas pessoas Na verdade Entra um menino E fica com ela Por um tempo Porque esse menino é o Ada E mais pra frente Ela descobre que ele consegue Tocar nela Isso não é um spoiler É bem no começo E aí uma outra pessoa Um grupo de soldados Entram lá Pra tirar ela Desse hospício Ela chama de hospício E levar ela Pra outro lugar E é onde ela vai conhecer O Warner Que é o nosso anti-herói O nosso vilão Que é tipo Meio um comandante De um grupo Do exército Um exército Tudo confuso Porque é uma distopia O mundo não é Mas do jeito Que a gente vê Ele hoje em dia Acontece num mundo Enfim Bem diferente E aí ele é meio que um comandante E ele quer que ela Se junte a ele Porque ela é poderosa O toque dela mata Então ela quer Que ela se junte a ele Pra eles formarem Uma aliança Mais poderosa É uma vibe Meio sombriosa Sabe Que o menino quer Conquistar o mundo Ao lado da Alina Sabe Voltando Gosto da Juliette Tenho dó dela Ok Do Adam Gosto muito do Adam Nesse primeiro livro O pessoal geralmente Não gosta do Adam O pessoal que já leu mais livros Mas eu gosto dele Eu só tenho um livro Ele é um amorzinho Ele é um neném Nesse livro Então gosto muito dele Outro que gosto muito É o Candy E assim Eu voltei a ler esses livros Porque eu tinha lido já E tinha meio que abandonado No primeiro livro Não por causa da história Mas porque Eu falei mal do Warner E as fãs vieram Me crucificar E eu fiquei com muita preguiça Porque eu tenho muita preguiça De fã assim Então eu meio que tinha abandonado E eu voltei a ler Por causa da minha cunhada E minha cunhada É apaixonada pelo Candy E eu também acho O Candy tudo de bom Ele só aparece Tipo mais pro final Desse livro Mas ele é maravilhoso Ele é incrível Ele é aquele alívio cômico Que a gente precisa Nessa história Porque a história É um pouco Digamos um pouco Séria Porque enfim E o Warner Ai gente eu sei Ai gente eu sei Ai ele tem a redenção dele Explica Ele é um garoto Do passado sombrio Os escambau Só que gente Sinceramente Não pega pra mim Ai não pega pra mim Gente eu não sei Como que vai explicar As coisas que ele faz Nesse primeiro livro Vou ser muito sincera Ele quase mata um neném E ele Assedia A Juliette Sabe Eu não sei Qual o motivo Que ele pode ter Pra assediar uma mulher Sabe Então assim Pode ser que eu Quebre a cara depois Pode ser que eu Quebre a cara depois Mas no momento Não gosto do Warner Não gosto Não gosto E não gosto E pronto E é isso gente Recomendo a leitura É muito rápida Muito rápida mesmo Eu li ele praticamente Todo ontem Isso porque eu tive que fazer Algumas coisas Se eu não tivesse tido Que fazer essas coisas Eu teria lido ele Todo ontem mesmo E é isso Ai tô com alergia atacada E agora Minha próxima leitura Vai ser qual? O Calhamaço Que eu escolhi Pra essa maratona Por quê? Porque eu não tenho Um amigo pra me falar Para Mas nessa eu vou roubar Um pouquinho Porque eu vou ler Império de Tempestades Como Ah gente Eu não tinha falado Dos desafios pra vocês Eu coloquei em algum lugar Aqui na tela Os desafios Mas o primeiro desafio Foi um livro Com até duas palavras Esse desafio Foi um desafio Ambientado Num mundo diferente Do nosso É uma distopia Né? Mas é um mundo Diferente do nosso E esse aqui Vai ser o desafio De se não fosse Por essa maratona Você não ia ler Esse livro E eu tive que escolher Império de Tempestades Porque gente O que eu enrolo Pra ler os livros De Trono de Vidro Não tá escrito Então assim Este calha maço Tem mais de 600 páginas É... Mas eu vou roubar Um pouquinho Porque eu já comecei ele Há um tempo atrás Eu já tô em 30% dele Então vou roubar um pouquinho Mas gente Não é o negócio De... O desafio não é Se não fosse por essa maratona Eu não ia ler Tá aqui a prova De que eu não ia ler Eu já comecei E parei Então assim Hoje eu pretendo chegar A 50% dele Vamos ver se eu consigo Se eu embalar na leitura Eu consigo Vamos ver se eu consigo E aí Essa vai ser minha próxima leitura Eu pretendo terminar ele No sábado Se não me engano Vamos ver Se vocês vão me acompanhar Aí nessa jornada Oi gente Tá tudo torto Eu mandei a minha tibiar Pra casa do caralho Tudo começou Quando eu comecei A ler o terceiro livro Da minha maratona Que era Império de Tempestades O quarto Quinto Quinto Sexto Um livro lá De Trono de Vidro Esse livro é muito grande Eu tinha que terminar De ler ele em três dias Obviamente não aconteceu Aí falei O que eu vou fazer? Ao invés de deixar Esse livro empacando O resto da minha tibiar Vou passar pro próximo livro E aí se sobra tempo No final Eu leio esse Passei pro próximo livro Que foi Quem Matou o Capitão Gancho Que é um livro nacional Que tinham me indicado Aí nesse meio tempo Gente Eu fiquei doente Peguei uma virose alimentar Ó Tô sobrevivendo A base de água E Gatorade Então assim Quanto menos estresse Melhor Aí Li 8% De Quem Matou o Capitão Gancho Falei Quer saber? Cansei Não tô afim de ler os livros Da minha tibiar E o objetivo Da maratona No geral No final das contas É ler Os desafios estão lá Pra você se desafiar mesmo E você O próprio Big Freak Fala isso Pra você ler coisas diferentes E tudo mais Pra ser um negócio mais dinâmico Mas O objetivo da maratona É ler Ler mais Naquele período de tempo Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler Continuar lendo Os livros de Estilhasseme Porque eu tenho eles aqui Já vai dar uma adiantada No meu projeto Zera na Estante Eu tenho os livros aqui E tem eles em audiobook Audiobook me ajuda muito Quando eu não tô afim de ler Porque às vezes Eu coloco áudio E vou lendo E aí eu consigo me concentrar mais Eu consigo focar Mesmo que eu Por alguns segundos Me distraia Eu ainda ouvindo Eu consigo voltar Mais rápido Pra leitura Porque se eu tô só lendo E eu me distraio Por dois segundos Às vezes eu tenho que voltar Ler a página inteira Voltar a ler O parágrafo inteiro E eu tenho muito Esses déficits de atenção Então com o audiobook Às vezes eu consigo Tipo assim Minha mente devagar Por alguns segundos Mas eu consigo voltar E não preciso Perder o tempo De ver tudo de novo Porque eu ainda consigo Entender o que tá acontecendo Porque eu ainda tô escutando Então eu consigo focar mais E a minha leitura Consegue render mais E aí o que eu fiz? Ontem Que foi quando eu decidi Fazer isso Eu li o conto Que é o 1.5 De Estilhasseme Que é o Destrua-me Que é um conto do Warner Gente, olha Eu sei que ele é Queridinho da galera Mas não me desce Não me desceu ainda Não me desceu Li ele ontem mesmo Ele era um conto super rápido Eu li acho que ele em 1 hora É... Ele tem 3 estrelas Justamente porque Ai, eles... Pra mim tem uma coisa Que o Warner fez Que tipo Não tem justificativa As outras coisas Até tipo Pode ter justificativa Mas tem uma coisa Que ele fez Com a Juliette em específico Que não tem justificativa Que é quando ele tenta Beijar ela à força Isso é um assédio E pra mim Isso não tem justificativa Não é possível Que vão arrumar Uma justificativa Que no final De ler esses livros Eu vou estar assim É realmente O Warner É um neném Sabe? Então eu acho Que é tipo assim Ai, é o tempo todo Nossa, esse conto Me irrita demais O quanto que ele é Obcecado pela Juliette Tipo assim Não é saudável E sabendo que esses dois Vão ser Tipo Vão se envolver Romanticamente depois É simplesmente Bizarro pra mim É bizarro Enfim Eu quero ver como é Que vai rolar A construção Desse relacionamento E tudo mais Vamos ver como é Que vai rolar Talvez eu Mude completamente Minha Minha opinião E eu estou aberta A mudar a minha opinião Não me importo De vir aqui E falar assim Realmente Cuspir no prato Que comi Ou comi no prato Que cuspir Enfim Mas é isso Conto do Warner Três estrelas Foi isso E agora Eu comecei a ler O segundo livro Que é o segundo volume Que é livro Livro mesmo Que é o Libertami Eu tenho ele aqui Essa capa Eu achei inclusive Bem bonita As cores dela É azul Roxa Parece que não está Fazendo jus O suficiente na câmera E eu já estou Eu estou em 32% Queria ter lido mais Pra ser bem sincera 142 páginas Então realmente Estou gostando Vamos ver O que me aguarda Nos próximos capítulos E aí quando eu terminar Eu venho aqui Falar pra vocês Mas é isso Eu surtei E joguei a minha tibiar No lixo Olá gente Ontem eu estava O pó da rabiola Hoje pelo menos Eu estou um pouquinho Mais arrumadinha Pra conversar com vocês Vim falar sobre O livro que eu terminei Da maratona Mais um Li ao total Até o momento Três livros E um conto Estou feliz já Com o meu rendimento Da maratona Mas vou ler mais O livro que eu li Foi o segundo De Estilhasseme O Libertame E eu dei quatro estrelas Eu tenho ele aqui O físico Mas eu já guardei lá No meu outro estante Dei quatro estrelas E gente Eu gostei muito desse livro Eu já achei ele bem Tipo Você descobre muita coisa Com esse livro Tem vários plot switches Tem bastante coisa acontecendo É um cenário mais Fora daquilo Que a Juliette Estava acostumada Porque tipo Como no primeiro livro Ela ficou presa Muito tempo Ela não sabe muito O que está acontecendo Fica tudo um pouco Limitado Assim Sabe Agora Ela vai pra fora E a gente consegue Entender um pouco mais Do que está acontecendo Nesse mundo distópico Então assim Achei o livro Muito bom Mas Nesse livro A gente começa A ter A redenção Podemos dizer Do Warner E assim Cara Não é nem que eu não Compre a redenção dele É que pra mim São dois personagens Completamente diferentes Eu não sei se isso Vai ser explicado Em algum momento Nos próximos livros Mas parece que pra mim A autora simplesmente Leu o primeiro livro Falou assim Não, não quero mais o Warner Como vilão não E mudou completamente A personalidade dele Aqui pra frente Tipo assim Ele literalmente parece Outra pessoa Tem uma parte lá Que ele está conversando Com a Juliette Sobre livros E sobre tatuagem E tudo mais E simplesmente não parece A mesma pessoa Então tipo assim É muito fácil Você gostar desse Warner Que foi apresentado Pra gente agora No segundo livro É muito fácil Mas tipo assim Pra mim é muito difícil Esquecer as coisas Que ele fez Ai, beleza O pai dele é difícil O pai dele maltrata ele E blá 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 Mas ainda pra mim É muito difícil Esquecer as coisas Que ele fez Porque simplesmente São Cara Parece que são Pessoas completamente Diferentes E é muito fácil Gostar desse Então assim Eu não sei Realmente não sei Lembrando novamente Estou no segundo livro Não sei como vai ser Daqui pra frente Não sei se eu vou Mudar de ideia E esse Warner Que está agora Tipo assim Se ele continuar assim Eu tenho certeza Que eu vou gostar dele Eu vou gostar Mas eu vou achar Que a redenção dele Foi uma bosta Se realmente não tiver Nada além disso Ele simplesmente Tem um passado triste Igual a Juliette E aí agora Ele é do bem Porque ele ama ela Sabe Tipo Vai ser ruim Pra mim vai ser bem ruim Mas Eu vou gostar dele Porque ele é um personagem Ele é interessante Primeiro que ele é interessante De você descobrir um pouco mais Sobre o passado dele Ele é interessante O personagem em si Tipo Todas as camadas Que ele aparenta ter E tudo mais Então assim Eu provavelmente vou gostar dele Mas a redenção vai ser uma bosta Nunca vai ter sido explicado Aquilo Enfim Vamos ver como é que vai ser Daqui pra frente Outra coisa Uma coisa que me irrita Muito mais do que isso Do Warner Também Novamente Não sei se vai explicar Daqui pra frente É esse começo de romance Entre ele e a Juliette Que pra mim É muito chato Mas é muito chato mesmo A Juliette vai de inimigo mortal Pra amor da minha vida Em dias E Tipo assim Todo esse rolê Deixou a Juliette Chata Deixou ela bobinha Sabe Porque tipo assim Ai não sei gente Eu não consigo engolir isso Sabe Eu não sei se sou só eu Eu realmente Não sei se vai ser assim Até o final dos livros Não sei se vai Vou mudar de opinião Mas até o momento Nossa Ai olha Tem hora que os dois Estão conversando E fazendo as coisas E eu reviro os olhos Kenji continua sendo O melhor personagem Ele é maravilhoso Ele nunca errou Nunca errou Tem tudo pra ser Meu personagem preferido Até o final dos livros Mas enfim Vamos ver E o Adam gente Eu tenho um pouco de dó Até o momento Eu sei que o pessoal Geralmente não gosta muito do Adam Mas até o momento Eu tenho um pouco de dó dele Coitado Ele tá todo ferrado Inclusive aquele plot twist Entre ele e o Warner Eu não estava esperando por isso Achei muito bom Inclusive E ele fala que não vai contar Pro Warner Mas eu quero que ele conte Eu quero ver essa cena Então assim O livro teve vários plot twists O que foi muito legal É uma experiência gostosa de ler Apesar dessas coisas Que tipo Ai Me irrita ou não É uma coisa que tipo assim Me deixa envolvida com a história Mesmo me irritando Sabe Então Vou continuar lendo os livros E o conto que eu vou ler hoje Eu acho que é o conto do Adam Que é Fragmenta-me Eu vou tentar ler ele todo hoje Eu tô indo pra casa do meu namorado Eu tenho que estudar E tudo mais Então não sei se eu vou conseguir Mas ele é bem pequenininho Tem 70 páginas Vou tentar ler ele todo hoje Pra depois começar a Incendeia-me Que é o terceiro livro E aí eu acho que eu vou finalizar A maratona com esses Aí eu teria lido Quatro livros e dois contos E vou estar muito feliz Muito feliz Mas vamos ver se vai rolar E agora pra finalizar esse vídeo Eu vim falar sobre as minhas duas últimas leituras Da maratona Que foi Fragmenta-me Que é um conto de Estilhaça-me E o terceiro livro da série Estilhaça-me Que é o Incendeia-me Fragmenta-me é um conto que vai falar sobre o Adam E assim Eu gostei desse conto No começo eu não tava gostando Porque basicamente vai contar um ponto de vista De uma coisa que já aconteceu Em Libertame Que é o segundo livro E aí vai contar o ponto de vista do Adam E eu achei que não ia ter mais nada pra acrescentar Tipo, só mostrar o ponto de vista dele Ele não tava me agradando Mas aí no final Realmente tem uma coisa nova Tem uma coisa que a gente só vai descobrir Se você não leu o conto Você só vai descobrir em Estilhaça-me E aí eu achei interessante E eu gostei De ver esse lado Do Adam Eu acho que muita gente Talvez tenha se decepcionado com esse conto Porque basicamente O que eu senti nesse conto Foi que O Adam percebeu que O que importa na vida dele é o James E que assim Entre o James Entre salvar o James E dar uma condição de vida Boa pro James Que é o irmão dele Que depende dele E tudo mais E ficar Correndo atrás da Juliette O Adam prefere O James E ele tá errado? De jeito nenhum É um pouco insensível Ali no final Quando eles acham que a Juliette Tá morta E ele não Não se importa muito Acho que Assim Eu arrisco dizer que ele fica Até um pouco aliviado Mas Enfim Eu entendi O propósito do conto E aí a gente tem Incendia-me Incendia-me Algumas coisas me irritaram Eu achei que A autora Pesou a mão Ali no Adam Eu acho que Tipo assim Eu acho que ela queria Tanto que a gente gostasse Do Warner Que ela fez O Adam ser Completamente Insuportável Nesse filme Nesse livro Sabe Tipo assim Não Você acabava não tendo Nem escolha Porque tipo assim O Warner que não tava sendo Nem um pouco desagradável E o Adam que tava sendo Completamente desagradável Você meio que não tinha Nem escolha Entre qual gostar Você obviamente Ia gostar mais do Warner E eu acho que A autora se perdeu Da mesma forma que eu acho Que ela se perdeu No fato de mudar Completamente a personalidade Do Warner De ruim pra bom Eu acho que ela se perdeu Nesse momento Mudando a personalidade do Adam De bom pra ruim também Sabe E Enfim Me incomodou um pouco Mas Assim Eu vou falar algumas coisas ruins Que eu não gostei Mas eu dei 4 estrelas e meia Pro livro Porque eu acho o livro Tipo tem plot twist legal E Apesar Dos personagens me irritarem Apesar de algumas coisas me irritarem Eu tô muito apegada à história Sabe Então Enfim Eu gosto muito do Candy Eu gosto muito da história Algumas coisas realmente me irritam Uma coisa que começou a me irritar Nesse livro Foi a Juliette Eu gostava muito da Juliette Eu tinha muita dó dela Mas aí agora Gente Ela tá nessa De Ter autoestima Coisa que ela nunca teve E é bom que ela tenha autoestima Mas eu acho que ela tá passando Um pouquinho do ponto Sabe Tem até uma parte Que O Warner tá falando pra ela Que ela tem que aprender A não ser dominada E realmente gente A Juliette Ela precisa de treinamento O Candy tá tendo treinamento Tem muito tempo Até o Adam Ele não tava tendo treinamento Dos poderes dele Mas ele tava tendo treinamento Militar Há muito tempo O Warner tem treinamento Há muito tempo E a Juliette Não tem nada E aí de repente Ela consegue fazer muita coisa E isso É muito Não real Pra mim Sabe E aí o Warner Tava tentando treinar ela Em relação a isso E ela fica tipo Ai É um pouco difícil Me dominar Né E aí o Warner Cita três momentos Em que ela foi facilmente dominada E ela fica meio tipo Com uma cara de pamonha Tipo assim Cara Se coloca no seu lugar Eu sei que você é foda Você é poderosa Mas assim Calma Entendeu Ela é muito poderosa Realmente ela é muito poderosa E ela é a mais poderosa dali Mas ela precisa de outros tipos de treinamento também Não adianta nada você ter poder e não saber usar E aí de repente Aí uma coisa Isso me irritou Me irritou mesmo Toda a história da Juliette É pautada no fato de que ela nunca pode tocar em ninguém Eu não sei se nunca Mas tipo Pelo menos por um bom tempo Ela não podia tocar em ninguém Sem matar a pessoa E eles resolvem isso Em tipo dois capítulos E ela pode abraçar todo mundo do nada Tipo assim O Adam tava se ferrando lá Tentando controlar os poderes dele Mas a Juliette Tipo assim Ela nem treinou direito E já conseguiu controlar os poderes dela Eu fiquei Ai olha Podia Não é que eu não queria que ela controlasse os poderes dela Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante Pra evolução da personagem inclusive Pra evolução da autoestima dela Mas gente Vamos fazer um negócio melhor Vamos fazer um negócio Uma construção né E aí no final Beleza Eles vão lá Meio que tomam o poder E aí eles resolvem colocar a Juliette No poder Tipo De novo Tudo bem Ela é poderosa Mas gente O que que ela entende de comandar alguma coisa O que que ela entende de estar Tipo Numa hierarquia acima No controle de um governo Sabe Tipo Ela não entende nada A mulher ficou muito tempo presa Sabe Num manicômio Ela tem 16 anos Ela não entende nada dessas coisas Pra mim O mais apto A fazer qualquer coisa ali A estar acima ali Seria o Castle E não a Juliette E aí escolhem colocar ela E eu fiquei Gente Vocês estão meio louco Pensando agora Acho que eu vou abaixar a nota desse livro Acho que eu vou pôr 4 Eu acho que eu vou pôr 4 Porque teve algumas coisas Que realmente não fazem sentido E não é do personagem É da história Abaixei a nota do livro 4 estrelas Mas foi isso gente Gente eu vou continuar lendo a série Inclusive eu já comecei o quarto volume Que é Restaura-me E vou continuar E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui se você já leu algum desses livros Se você quer ler Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem assistido aqui até agora Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau E aí 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 E aí